Olha, já se mandou a Marta, se acertar o passo da ligação, a Marta tá atrás da zaga pela meia direita. Tá chegada da Erika, a Cristiano tá entrando, que beleza! É do Brasil, é do Brasil! Passou, olha a velocidade da Marta, olha a velocidade da Marta, saiu atrás, saiu na frente, chegou na frente e bateu! Gol! Bela, bela, bela! Chegou o time, uma bomba! Gol! Daniela Vargo, que bomba da número 14, captando o time! Batiu, bateu! Gol! É do Brasil, é do Brasil! Cristiano batendo bem!